Tem campo, tem espaço, deu uma olhada pra área, descolou cruzamento no capricho, toque de cabeça! GOOOOOOOL do Grêmio Guilherme! Descolou cruzamento no capricho pra gente rever pelo Sport TV. Entrou Guilherme de peixinho, marcando o primeiro aos 31 minutos. Primeiro tempo de jogo, Guilherme, bota o Grêmio na frente, um para o Grêmio. Guilherme, camisa 9. Vamos com o Beto, vamos pela direita com o Grêmio. Cruzamento pra ele, toque de cabeça! GOOOOOOOL do Grêmio! De novo, Guilherme! O segundo do Grêmio, o segundo do Guilherme no jogo. A festa é do tricolor gaúcho no Olímpico. Vem o Beto, grande jogada. Ainda o Beto tá levando o toque. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Grêmio! Beto teve entrada em cima dele. Ele dominou, saiu da marcação. Um drible sensacional entre as pernas do zagueiro argentino. Se levantou, deslocou o boss. Um golaço do Beto no Olímpico, terceiro do Grêmio. Pra gente rever de novo no Sport TV. Entre as pernas do Ramos, o Beto fez uma jogada pessoal e marcou o terceiro do Grêmio. Olha que jogada incrível do Beto, com muita disposição, com muita raça. Vem aí o Paulo César Tinga. Vai entrar em lugar de Beto. Olha a sobra do Fúriga! GOOOOOOOL! Do Estudiantes Fúriga! Camisa 7 aos 33, numa bobeada da zaga do Grêmio. Tava sozinho o Fúriga, dominou na coxa, na saída do Danley. Agora Grêmio 3, Estudiantes 1. Cobrança de falta, Danley soltou! GOOOOOOOL! Do Estudiantes! O segundo gol da equipe do Estudiantes!